Nissan faz investimento de 130 milhões de dólares na fábrica de Córdoba, na Argentina, para reforçar a picape Frontier. Olha só! A Nissan Argentina anunciou um novo investimento de 130 milhões de dólares, com o objetivo de incrementar ainda mais a linha da picape produzida atualmente no Complexo Industrial de Santa Isabel, na província de Córdoba. Este novo investimento se soma aos 600 milhões de dólares, previamente anunciados pela Nissan em 2015, para iniciar o projeto industrial da marca no país. Esse investimento culminou com o início da produção da picape Nissan Frontier, em 31 de julho de 2018, para abastecer o mercado argentino e para exportar ao mercado brasileiro. Há dois anos, a fábrica iniciou a produção da Nissan Frontier na Argentina, como parte do nosso projeto ambicioso de crescimento no país e em toda a região. Apesar dos desafios que todo o setor está enfrentando, a Nissan continua apostando fortemente na Argentina. E com esse novo investimento, a empresa espera contribuir para o fortalecimento da base de fornecedores locais e a expansão de mercados de exportação. A Nissan também espera aumentar o índice de nacionalização de suas picapes, além de equipá-las com as mais altas tecnologias disponíveis e de acordo com as normas de emissões. Os resultados dos investimentos na linha de produção também contribuem para fortalecer o plano de crescimento da picape no mercado brasileiro. As vendas da atual geração estão em forte evolução no país, tendo atingido a sua melhor participação de mercado no ano fiscal acumulado até julho de 2020, com cerca de 8%. Em junho, a participação do mercado chegou a 10% no segmento de picapes médias no Brasil. Fabricada em Córdoba em parceria com a Renault Argentina, a Nissan Frontier é uma combinação de mais de 80 anos de experiência da Nissan na produção de veículos comerciais leves em todo o mundo.